Música Cada detalhe que você vê nessa feira, a gente dialoga com as crianças, elas decidem junto com a gente, porque a leitura é isso, a leitura não é o adulto ou a família se tornar protagonista, e sim a criança, desde a concepção, desde as vendas dos objetos que estão acontecendo lá na feira, da decoração e sobretudo da leitura. A maratona acontece de 10 da manhã até as 4 da tarde. Cada leitura que é feita ali são as crianças que escolhem, eu vejo esse diálogo sobre o que lê, qual o autor, qual a história melhor, eu vejo o sentimento delas também colocado ali, nessa escolha. O nome do livro é O Pote Vazio. Eu gostei muito do livro, porque ele retrata que a verdade vai aparecer de um jeito ou de outro, e ele contou a verdade para o imperador, diferente dos outros meninos. Olá, meu nome é Angelina, e eu li esse livro, O Cachecol que sempre ficava mais comprido, e eu escolhi ele porque ele tem uma mensagem muito bonita, que é um pai que ele bebia muito, e ele ficou viciado, e o cachecol representava um vício. Nunca mais papai vai lhe dar esse cachecol estúpido de novo. Ele jogou na lata de lixo. Mamãe e eu aplaudimos. Agora tudo vai ficar bem, papai promete. E eu me empolgo muito com momentos como esse, momentos dedicados à leitura, momentos dedicados à cultura, momentos dedicados à proatividade, em desenvolver nas crianças essa necessidade de participar, de inovar. Eu fico muito feliz, e fico muito feliz que o Arvence abra a possibilidade das crianças terem um protagonismo na escolha dos temas. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, do fato de Angelina ter escolhido um livro que trata de vício, que é uma coisa que afeta todos nós. No caso, o vício na bebida, mas a gente está convivendo com vários tipos de vício hoje em dia, inclusive o vício na internet, o vício na tela, o vício no celular. Eu tenho certeza que momentos como esse, que o Arvence proporciona, são fundamentais para a gente conseguir ter esses momentos muito ricos e muito gostosos em casa. E eu sempre venho na feira de leitura, ela tem todo ano. E eu gosto dela porque ela incentiva várias pessoas a lerem mais. E eu gosto muito de fábulas, porque as fábulas sempre têm uma lição, que se chama o moral da história. Eu acho um evento encantador, primeiro pelo propósito de estimular a leitura propriamente dita, e segundo por tudo que vem junto dessa questão da leitura, e da possibilidade que a leitura tem de transformar livros que já haviam sido lidos, que estão paradinhos em casa, brinquedos que já não se brincam mais, que estão lá também em valor, converter isso em termos monetários e reverter isso para outras pessoas e outras crianças que precisam. Promova a leitura! Até a próxima feira, te esperamos aqui.